Uma mensagem muito especial para duas famílias, a família do nosso colega de trabalho na segurança pública, o policial Lucas Caribé, que travando uma luta no desempenho da sua função profissional, acabou por perder a vida e estar no reino de Deus nesse momento. E nós do governo federal transmitimos mais uma vez e sempre, em nome também do doutor Andrei, a homenagem a esse policial. E também queremos, do mesmo modo que o governador Jerônimo, frisar que, infelizmente no mundo e no Brasil e nos vários estados, nós temos ciclos de violência instaurados por múltiplas razões. E um desses fatos, no Rio de Janeiro, portanto, distante aqui do território baiano, o médico Perseu, da rede estadual da Bahia, acabou sendo uma das vítimas de um crime que nós já estamos, desde as primeiras horas, por intermédio da Polícia Federal, atuando para ajudar a Polícia do Rio de Janeiro, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, a esclarecer. Essa visita aqui cumpri múltiplos propósitos, eu já tinha vindo aqui celebrar parcerias com o governo da Bahia. Evidentemente, nesses últimos dias, tenho conversado muito com a bancada federal da Bahia, especialmente com o governador Jerônimo. Ele esteve comigo, nós nos falamos por telefone várias vezes, a equipe dele esteve conosco várias vezes, os nossos dirigentes, que aqui estão, o doutor Andrei, que é diretor-geral da Polícia Federal, o doutor Fernando, diretor da Polícia Rodoviária Federal, o secretário Tadeu Alencar, que é o secretário nacional de Segurança Pública, todos mobilizados nesse mutirão em defesa da vida e da integridade do patrimônio do povo da Bahia. Tadeu Alencar Tadeu Alencar